Meu nome é Perito Petralha, faço parte da comissão organizadora do 12º congresso da SOMERG, que será realizado aqui na cidade de Niterói, entre 25 e 27 de setembro. Gostaria de convidar a todos a participarem deste evento, onde serão abordados diversos temas médicos e será aberta a toda a categoria médica e estudantes de medicina. Informo também que estão inscritos para trabalhos científicos que irão até o dia 4 de agosto. Não deixe de participar. Prestigie o congresso da SOMERG. Abraço a todos.